É porque ele olhou no sistema e encontrou que você tem bastante limite disponibilizado pelo mercado. E quem informou isso para eles? O risco de crédito, quem informa é o mapeamento do Banco Central, e quem informa para ele o seu limite que você tem distribuído pelo mercado é os birôs de crédito, baseado no que você compra e paga. Só para você ter ideia, isso no Brasil começou há pouco tempo. Nos Estados Unidos, daí já funciona há muito mais tempo. Porque nos Estados Unidos, todos os birôs são juntos. Nos Estados Unidos, não existe o cliente escolher se ele quer ou não aceitar o cadastro positivo. Não existe ele querer o Open Banking, é taxativo. Todos os clientes nos Estados Unidos, todos os americanos, têm que aceitar, não tem resto de não aceitar. Aqui, nós temos a opção de escolher o positivo ou não. Então, aqui existe uma falsa sensação que se eu clicar aqui, se eu clicar aqui e no Lock & Lock, se eu clicar no Lock & Lock e bloquear o Lock & Lock, fazer isso daqui, a pessoa pensa que ela está protegida, que ela não vai ser feita consultas no CPF dela, porque ela acabou de bloquear o Lock & Lock. Acabou de chegar para mim aqui agora. Olha lá. Lock & Lock bloqueado. Como se isso fosse alguma coisa de proteção para o cara. Eu vou desbloquear já. Vamos desbloquear. Tem até medo disso daqui, né? De desbloqueio. Vamos. Me desbloqueie agora. Já chegou outra mensagem, ó. E eu estou desbloqueado. Isso aqui no Brasil é totalmente esse Lock & Lock. Eu fiz um teste disso daí, né? Para poder ver se eu teria crédito ou não. E eu bloqueei por 30 dias. Fui aprovado no Cressol, no cartão Black. Eu fui aprovado o aumento de limite no banco do BRB, do Santander. Isso aqui não funcionou para nada. Para mim. E aí eu desbloqueei depois de 30 dias para mostrar que, teoricamente, isso aqui não daria nada em nada. Isso acontece no Brasil por quê? Porque nós pagamos para esses virões de crédito para poder ter proteção de antifraude, proteção não sei do que, e blá, blá, blá. E como nós estamos no Brasil, nós somos obrigados a fazer isso. Ou você faz, você não terá as ferramentas suficientes para poder ter como segurança para você. E muitas pessoas acabam se perguntando como que o Serasa sabe a minha renda? Por que que os bancos falam que a renda presumida do Serasa não é igual a que eu tenho? Aí você fala, o que é isso, renda presumida? Eu vou explicar para vocês. Como eu acabei de falar para vocês, tudo que nós fazemos com o CPF, eles têm uma noção de tudo que é feito. Todas as informações de pagamento que vocês fazem é feita uma computação. Tudo que vocês compram é feito uma operação. E aí eles têm quanto que o Dom Moreno Romero pagou no mês. Então imaginem assim, o Dom Moreno Romero ele fez várias compras que o total no mês deu 50 mil reais. E o Dom Moreno Romero ele pagou 15 mil reais de prestação. Ele faz uma média de quanto que ele gasta nos três primeiros meses. e ele acha a renda do Dom Moreno Romero. Só para vocês terem ideia, só para vocês terem uma ideia, eu comprei uma casa e comprei um carro. Sabe qual que é a minha renda calculada? Mais de 200 mil reais. Eu ganho isso? Nunca. Nunca. Mas, baseado, aquilo que eu comprei e aquilo que eu paguei, eles pegaram uma média e chegaram a essa conclusão. É verdade? Não. Não é verdade. Tanto que é verdade que eu falei então para os gerentes assim, se vocês sabem que a minha renda é essa, por que não colocam essa renda para mim? porque essa renda não é verdadeira. É uma renda em base, com base naquilo que a Serasa, Boa Vista, Code, SBC Brasil tem sobre os nossos pagamentos. Então, eles pegam os pagamentos que nós fazemos, as compras que nós temos, aquilo que eu paguei no mês e eles acham uma média de renda. E aí eles passam as informações para os parceiros, que seriam as instituições financeiras. Por isso que muitos de vocês devem ter ouvido algum gerente alguma vez falar assim, é melhor deixar a renda do Serasa. Vocês já ouviram isso daí? Muitos gerentes devem ter ouvido, algum cliente de vocês devem ter ouvido falar isso, vamos deixar a renda do Serasa melhor do que colocar a sua própria renda. Então, para muitas pessoas, essas rendas que o Serasa informa para as instituições financeiras não batem com a renda de vocês. E aí você se pergunta, como que eles sabem a minha renda? Eles sabem baseado aos seus pagamentos que vocês fazem. E aí, como a sua renda não é comprovada pelo banco, teoricamente, eles podem usar essa base que o Serasa tem e passa no cadastro como uma renda presumida que foi informada pelos birôs de crédito. Certo? Bem, tem aqui vários membros do canal que ouviu essa semana o gerente falar para eles que é melhor deixar a renda presumida do Serasa. e vocês vão ouvir muito isso. E se o gerente não falar para vocês isso, é porque ele não quer abrir para vocês essa informação, porque também é sigilosa, é uma informação sigilosa. Então, gente, é muito assim, o que está acontecendo com o mercado hoje é baseado ao risco de crédito. E como que eu sei, Leandro, então, o risco de crédito? Banco Central não tem nada a ver com renda. Banco Central não tem nada a ver com renda, tá? Risco de crédito é tudo aquilo que você passa pelo seu CPF no aprazo e que você tem aí parcelas a pagar. Então, se você pegar, por exemplo, o risco de mercado, por exemplo, imagina você aí o Gabriel gastou durante o mês ele foi na Casa Bahia, Riachoeira, o C&A, Casa Bahia, Ponto Frio, Lojas Cabum e tal, e gastou aí 35 mil reais e parcelou em 36 meses. Então, no primeiro mês da coluna vai aparecer o quanto que ele tem de dívida para vencer, no próximo a vencer com 60 dias, 90 dias, 150 dias e vai andando conforme o mapa. E aí mostra o grau de endividamento dele, que é o risco de crédito. O que é o risco de crédito? É o quanto ele pode não pagar. Então, ele pode gerar um risco dívidas para o mercado na última coluna no mercado sem pagar. Isso é bom ou ruim? Vai depender da sua renda. Ele tem lá 25 mil de renda, 25 mil de dívidas para vencer, só que ele ganha, por exemplo, 10 mil reais. Ele está endividado? Não. Se ele tem a vencer 25 mil reais dividido em 36 parcelas, ele não está endividado no mercado. Agora, o cara ganha 2 mil reais, deve 50 mil. primeiro que ele nem vai pagar essa dívida. Se ele parcelou em 36 vezes, 50 meses, quem ganha 1.500 reais com 50 mil devendo, não paga. Não paga a dívida. Esse daí já está morto. Literalmente. Porque o risco de crédito dele, além de estar alto, ele está endividado. Não vai pagar nunca a dívida. Então, quando você vê o gerente falar que o seu risco está alto, é baseado ao total que você deve. Quando você ouviu o gerente falar para vocês que vocês estão muito bem servidos de crédito, é porque ele olhou no sistema e encontrou que você tem bastante limite disponibilizado pelo mercado. E quem informou isso para eles? O risco de crédito, quem informa é o mapeamento do Banco Central e quem informa para ele o seu limite que você tem distribuído pelo mercado é o birô de crédito. Baseado no que você compra e paga. Certo? Maravilha? Então, gente, quando vocês ouvirem o gerente falar para vocês que vocês estão muito bem servidos de crédito, é porque ele pegou essas informações. E quando ele falar que seu risco está alto no mercado, é porque ele encontrou no mapeamento do Banco Central. E quando vocês ouvirem falar vamos manter a renda presumida do Serasa, é porque ele tem a base da Serasa no cadastro deles. Ou de Boa Vista, ou de Brasil, ou Cod. Certo? Leandro, e como que eu controlo isso? Ao inverso de tudo isso que eu falei. Se você não quer ter risco de crédito, não faça dívidas. Se você quer ter o score bom, controle sua vida financeira. Tchau. Tchau.